Onde enfrenta o Brasil de Pelotas amanhã em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a chance de subir na tabela e escapar do fantasma do rebaixamento. Na manhã de ontem, o técnico Felipe Conceição comandou a equipe no último treino antes de seguir para Porto Alegre. Primeira parada remista antes do embarque para o local do jogo em Pelotas. Os atletas azulinos realizaram um trabalho tático com criação de jogadas e posicionamento do time. A baixa ficou mesmo por conta do lateral-direito Thiago Enes, que voltou a sentir dores no pé esquerdo e está fora da disputa. Na partida anterior, o jogador já havia desfalcado a equipe depois de receber o terceiro cartão amarelo. Brasil de Pelotas e Remo acontece às 7 da noite no Bento de Freitas.